Contratação de editor de vídeos, fotógrafos, cinegrafistas, equipe de marketing, um social media, um redator, um analista de mídias digitais. Isso tudo está dando um nó na sua cabeça aí? Imagine a dor de cabeça que você terá nesse período eleitoral que vai começar. Imagine só você gerenciar todo esse pessoal na sua campanha. Elimine as dores de cabeça com os nossos pacotes de vídeos para a campanha eleitoral 2024. É por isso que eu estou aqui, para te apresentar uma solução especial. Deixe a produção de seus vídeos da campanha com a gente. Como funciona? Grave no seu celular ou na câmera profissional mesmo, com uma boa iluminação, boa captação de áudio e deixe a animação, a edição, a produção audiovisual, a animação de todos os takes, tudo, deixe com a gente. Eu, Maurício Filho, juntamente com a Enxuta Produtora, a nossa produtora, nos unimos aqui para fazer você brilhar sem ter que gastar um rio de dinheiro com um monte de equipe. Nós mesmos vamos colocar a sua campanha no ar, no seu Facebook, no seu Instagram, no TikTok, no QI, no seu canal do YouTube e no seu site. Se preocupe apenas com o que interessa e deixe a produção com a gente. O pacote de vídeos, campanha eleitoral 2024, você pode contratar agora, antecipadamente. Não deixe para a última hora. Peça agora mesmo no nosso WhatsApp ou no botão Saiba Mais aqui embaixo desse vídeo. Uma grande vitória aguarda por você. Belíssimo trabalho. Foi сделagem. Foi digital. Persetta wurde encore. Foi. 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 Foi.